Ora boas pessoal do José Saxofonista e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Hoje estamos a combatar-me-se com o Brasetto, o Brasetto apresenta-te aí Boas pessoal, quem é? Está de volta aqui o Mano Brasetto a combatar-me-se Polivalente e Brasetto, bora lá Nós vamos fazer aqui o Elimination Oil League, 140kg, 8 contra 8 Vamos começar a jogarem contra o outro pessoal bem, bora lá, Brasetto ready? Estás preparado Ruben? Se abre sempre Vamos lá Isto agora é que vai ser ação O Homem já entrou Não, não entrou, é por acaso já Nossa Senhora Ai Jesus Deixa-me secar Quanto HP? 33 3! Teleteletelet! Vou de pestelinha só para ti dizer. Chuma! Anda, anda para a Z! 3 igual! Vais ao medir de pistola na cabeça que te arrebentas minhas olhas. Como é que ela anda? 5! Já fiz isso? Ai que caralho! Como é que tu estás? Estou a levar um baladio! Vem cá lá! Vem cá lá! Como é que isto é possível? Estou a 8 pestelinhas! Eu estou a 5 de vida! Há que tempo! Ah tá! Vem cá! Eu vou de buraquinha! Nem cheio! Este brazo é enter! É? Bora lá então! Vamos ver aqui que está a bosta! Meu coração até está a batendo! Meu coração está a batendo! Meu coração está... Ai caralho! O que é que é? Como é que tu fazes bem caralho? Eu não consigo ver! Bora, 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 bora! Vai pegar-me! Sai de aí! Sai de aí que ganha! Vais levar um baladio! Uh! Ui! Let's not, pero é o vento! Tocco! Pronto, ok! Hey! No scooge! Hey! Ah, que tanque! Agora vou tomar o dito! Ahahahah! Pff! Hahahaha Cala, cala, cala Ai que sorte Opa Ai Caraca Pau Ei, eu vou fazer Fiz que em balas, meu Oh, bad shot Olha, entrou um gajo na minha equipa Entrou outro na tua Já está outro na tua Já está outro na tua Podias-me ter deixado na caixa Na caixa, oriço Bumba Ui, uma É, deixe pensar que eu sou O meu player da equipa Toma, nice noob Nice noob Youtube Caraca, eu tenho 4 minhas Toma Double kill, anda outro Multigill Tchau Vai-te embora Mais outro Banha outro Uma, mais outro Ei, mas foi bem Está com o P90 mesmo Hã? Está com o P90 Há campeão Ei! O P90 mesmo Gol Tem! Eu vou fazer Não Por favor! Por favor! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL